Antes de prosseguirmos com o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar um like e interagir comigo aí nos comentários. Estarei aqui diariamente trazendo notícias, homilias e outros assuntos católicos. Então ativa o sininho para não perder nada e bora para o vídeo. O Papa Francisco abençoou e assinou na quarta-feira, dia 24 de maio, o Evangelho escolhido como símbolo do 53º Congresso Eucarístico Internacional, de Quito 2024, mostrando assim a sua proximidade com o evento. Ao mesmo tempo, enviou a sua benção ao Equador e garantiu que reza pela paz no país sul-americano. Após a audiência geral da quarta-feira, dia 24 de maio, na Praça de São Pedro, o Papa Francisco assinou o Evangelho, o livro do qual os evangelhos são lidos durante a liturgia. O arcebispo de Quito e primais do Equador, Dom Alfredo José Espinosa, foi o encarregado de apresentar este importante símbolo ao Papa Francisco, durante o tradicional beijo de mão na Praça de São Pedro. Em declarações, Dom Espinosa afirmou que o Papa Francisco está muito feliz. Pedimos sua benção para o símbolo, que é um grande evangelho que percorrerá o Equador, que é a palavra de Deus que convoca e cria a comunidade. Ele nos animou a continuar nesta grande pregação. Nestes dias, Dom Espinosa está em Roma para apresentar os avanços na organização do Congresso às diversas instâncias vaticanas. Um congresso eucarisco nos convida a aprofundar o que somos como cristãos e o que somos as chamadas a fazer, a viver em comunidade e comunhão, sendo irmãos no Senhor e compartilhando o mesmo pão. Destacou o prelado. Em Quebec, 2008, em Dublin, 2012, Cebu, 2016 e Budapeste, 2020. Foi escolhido um símbolo para representar o Congresso Eucarisco Internacional e lembrar imediatamente a finalidade para a qual é celebrado, explicou o padre Juan Carlos Garzon, secretário-geral do evento. O Congresso de Budapeste escolheu uma grande cruz para abrigar as gelíquias dos santos húngaros. O uso deste símbolo é opcional. No entanto, deve-se ter em mente que a escolha de um símbolo oferece uma oportunidade de catequese e oração em todas as dioceses do país, acrescentou o padre Garzon. No Equador, apresentamos o Evangelho. A capa tem um significado, a pintura do Sagrado Coração, cuja doação foi feita pelo Papa Paulo VI, por ocasião dos 100 anos da consagração do país. Na contracapa estão representadas as etnias do país e se mostra o Espírito Santo com sete dons. O 53º Congresso Eucarístico Internacional será realizado em Quito, no Equador, de 8 a 15 de setembro de 2024. O tema do Congresso é Fraternidade para curar o mundo. É inspirado nas palavras evangélicas Sois todos irmãos. Por outro lado, o Papa Francisco também enviou a sua bênção ao Equador, como revelou o Dom Espinosa. O país sul-americano recorda de forma especial a Virgem Maria, que, em nome de Nossa Senhora da Piedade, intercedeu há mais de 200 anos para conseguir a sua independência. O Papa Francisco está muito feliz e preocupado com a situação do Equador. Pedir-lhe a bênção para o país. Ele concedeu e assegurou que reza pela nação, disse o arcebispo de Quito. Dada a situação atual do país, o Congresso Eucarístico Internacional também é uma oportunidade para a paz e para espalhar a esperança. Em 30 de abril, a Conferência Episcopal Equatoriana estabeleceu que a Vigília de Pentecostes, no dia 27 de maio, tem como eixo central pedir o dom da paz para o Equador, que nos últimos meses experimentou o aumento da violência à qual o crise política foi adicionada. A esse respeito, Dom Espinosa comentou, Embora nossa declaração tenha sido crítica à situação do país, é também um apelo à esperança. A Eucaristia pode nos ajudar a encontrar caminhos de diálogos e pontes a construir entre todos, para nos aproximarmos e ouvir uns aos outros. E acrescentou, Não construímos o país individualmente ou a partir de nossas próprias ideias, princípios ou ideologias, esquecendo do irmão e sem se preocupar com o bem comum. Construímos em torno da mesa do Senhor, como cristãos, com esperança, para edificar um Equador melhor para todos. Meus irmãos, muito obrigada a todos que assistiram até o final. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém.